Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Dia 22 de novembro, mês de todos os santos, celebramos a memória de Santa Cecília, virgem e mártir. A tradição narra que Cecília, nobre jovem romana, foi martirizada por volta do ano 230, durante o Império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. Seu culto é antiquíssimo. A basílica, a ela dedicada no bairro romano de Trastevere, é anterior ao edito de Constantino, 313. E a festa, em sua memória, foi celebrada no ano 545. A narração do seu martírio está contida na Pácio Sancte Cecília, um texto mais literário que histórico, caracterizado por uma forte conotação lendária. Segundo a Pácio, Cecília era esposa do Patrício Valeriano, Ao qual, no dia do matrimônio, revelou ter se convertido ao cristianismo e ter feito o voto de virgindade perpétua. Valeriano aceitou ser catequizado e batizado pelo Papa Urbano I. Logo depois, também seu irmão Tibúrcio abraçou a fé cristã. Em breve, ambos os irmãos foram presos, por ordem do prefeito Túrcio Almáxio. Após serem torturados, foram decapitados, juntos com Máximo, o oficial encarregado de levá-los ao cárcere. Mas ao longo do caminho, ele também se converteu. Por consequente, Almáxio decidiu também matar Cecília. No entanto, ela temia as repercussões por uma execução pública, visto a popularidade da jovem cristã. Então, após tê-la submetido a um julgamento sumário, mandou levá-la para a sua casa, onde foi trancada em uma terma, em altíssima temperatura, simulando uma morte por asfixia. Depois de um dia e uma noite, os guardas a encontraram milagrosamente viva, envolvida em um celeste refrigério. Assim, Almáxio mandou decapitá-la. Mas, apesar de três golpes violentos na nuca, o algóz não conseguiu cortar sua cabeça. Cecília morreu após três dias de agonia, durante os quais doou todos os seus bens aos pobres, a sua casa, a igreja. Não podendo mais pronunciar sequer uma palavra, continuou a professar a sua fé em Deus, uno e trino, apenas com os dedos das mãos, como o pintor moderno a escupiu na famosa estátua que ainda se encontra sobre o altar central da basílica a ela dedicada. A Lenda Áurea, a coletânea medieval de biografias agiográficas, composta em latim pelo dominicano Jacopo de Varagini, que conta uma série de elementos narrativos da Pássio, narra que foi o próprio Papa Urbano I, com a ajuda de alguns diáconos, que sepultou o corpo da jovem Marte, nas catacumbas de São Calixto, em um lugar de honra, perto da cripta dos papas. No ano 821, o Papa Urbano I, grande e devota santa, invocada como a Virgem Cecília, que trazia sempre em seu coração o Evangelho de Cristo, transladou suas relíquias à cripta da Basílica de Santa Cecília, no bairro romano de Trastevere, edificado em sua memória. Às vésperas do jubileu de 1600, durante as obras de restauração da basílica, a pedido do cardeal Paulo Emílio Esfrontati, foi encontrado o sarcófago com o corpo da jovem Santa, em ótimo estado de conservação, coberto com um vestido de seda e ouro. Há uma conexão explícita entre Santa Cecília e a música, documentada desde a Idade Média, tardia. O motivo deve-se a uma errada interpretação, segundo alguns, de um trecho da Pássio, e, segundo outros, tífona de entrada da missa, por ocasião da sua festa, onde se lê, Enquanto os órgãos tocavam, ela canta, em seu coração, somente ao Senhor. A partir da segunda metade do século XV, em diversos lugares da Europa, a iconografia da santa começa a proliferar-se e a enriquecer-se de elementos musicais. O êxtase de Santa Cecília, obra-prima de Rafael para a igreja de São João no Monte, em Bolonha, que a representa com uma mão em um órgão móvel. E, em seus pés, vários instrumentos musicais. Confirma a íntima ligação da Marte Romana com a música. Ela já era enfocada e celebrada como padroíra dos músicos e cantores. Foi dedicada a ela a Academia de Música, fundada em Roma, em 1584. A vida de Santa Cecília foi um canto de amor a Deus. Primeiro, o voto que ela fez secretamente de oferecer-se a Deus, oferecer a sua virgindade, a sua pureza. E, mesmo depois do casamento, revelando isso ao seu esposo, ele aceitou, e aceitou ser catequizado, e aceitou ser batizado, e morreu mártir também. Depois, Santa Cecília é também condenada, só que não morre na câmara, digamos assim, no forno. Mas, depois de um dia e meio, três golpes na cabeça, na nuca, e não conseguem arrancar-lhe a cabeça. O amor é mais forte do que a morte. Durante esses três dias de agonia, que com certeza ela ofereceu pelos seus algozes, pela igreja, pelo mundo inteiro, cantava-se os anjos, a pureza, a santidade de Deus na vida de Cecília. Então, hoje, nós rezamos por todos os músicos, musicistas, instrumentistas, aqueles que fazem da música, do canto, principalmente religioso, principalmente o canto que inebria a Eucaristia, o mistério sagrado, mas também a cultura que eleva a nossa alma. Rezemos por todos eles, e que a nossa vida seja um canto de louvor a Deus nosso Senhor. Oremos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas, e dignai-vos atender às nossas preces, pela intercessão de Santa Cecília, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Cecília, rogai por nós. Amém. 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 Amém.